Eu prometi que ia trazer o vídeo de 35 coisas não respondidas por Fro, e estou aqui para falar sobre perguntas que ficaram sem respostas nas duas temporadas de Fro. Tem bastante coisa pra gente comentar, algumas coisas talvez sejam controversas e vocês fiquem bravos, outras coisas nem tanto. Talvez vocês concordem com algumas coisas que eu vou falar. Coloca lá nos comentários se gostou ou não gostou das coisas que eu pontuei, o que você acha que pode ser, quais suas teorias. É, e é isso, vamos comentar um pouco mais sobre Fro, o último vídeo do canal por enquanto. Mas graças ao bom Deus, a série foi renovada pra terceira temporada, estreia em 2024 muito provavelmente, vai depender também da greve dos roteiristas, pra ajudar né, tomara que ele saia nessa greve, pra gente receber o mais rápido possível essa nova temporada. Enfim, logo mais teremos respostas talvez, sobre os mistérios que assolam Fro. Antes de continuar o vídeo, se inscreva aqui no canal no botão vermelho, comenta aí embaixo tudo que você acha sobre essas coisas que eu vou falar. E também, deixa o like que é muito importante porque ajuda esse amigo a criar mais conteúdo, então clica no like. O primeiro mistério que Fro apresenta pra gente, na série no geral, é o mistério da árvore caída no meio da estrada, dos corvos voando, e assim, depois disso as pessoas ficam presas dentro daquela cidadezinha. E até hoje eu me pergunto, o que é aquela árvore? Será que é o portal interdimensional que manda as pessoas pra outra realidade? O que são aqueles corvos? O que eles representam? Até agora a gente não tem uma coisa sólida sobre o que é essa árvore, o que são os corvos, e como eles estão interligados com as pessoas ficarem presas dentro de Fromville. Agora indo pro mistério mais atual, temos a corda misteriosa que caiu ali e ajudou o Boyd a sair do poço. Muitas pessoas têm a teoria de que o Martin era o vilão, que o Martin era a bailarina, que o Martin era a marionete, que o Martin era tudo. Mas gente, a gente não viu nada disso acontecer, é só suposição. E até agora a gente não entende como aquela corda caiu dentro do poço pro Boyd subir e conseguir sair daquele local. Então a corda misteriosa ainda é um mistério não resolvido. E passando pra outro mistério que me instiga até hoje, é esse mistério no caso é o das aranhas gigantes na floresta, que a gente viu no final da primeira temporada. E até hoje eu fico pensando, meu Deus, de onde surgiu aquelas aranhas? Quem pensou em colocar aranhas gigantes no roteiro? E o que são essas tais aranhas? Será que da floresta pra frente os animais são gigantes? Ou não? Ou será que são animais da cabeça das pessoas? Será que o Boyd ou a Sarah tinha um fobia? E aí a floresta pegou isso e colocou, jogou ali pra eles sentirem medo e não continuarem sua jornada? Não foi resolvido esse rolê das aranhas e elas nem apareceram na segunda temporada, né? Então ficou pra próxima. E ainda falando do enredo da floresta, também falando do final de temporada, falando no geral, o que é o menino branco? De onde ele vem? O que come? O que faz nas horas vagas? Esse menino branco apareceu na primeira temporada, ajudou quem podia ajudar. Esse menino branco apareceu na segunda temporada, um momento ou outro, não foi com tanta frequência igual na primeira temporada. E empurrou ali a própria Tabitha de cima do farol, falando que era o único jeito. Que jeito é esse? Ele sabia que saía da Fromville se empurrasse do farol? Por que ele nunca falou desse farol? Muitas perguntas, muitas, muitas, muitas. Esse menino branco aí, ó, me instiga desde o começo da série, desde a primeira aparição, mais do que a própria árvore caída. A gente não tem muita resolução sobre ele. E por falar em meninos, ou em crianças no caso, a gente precisa comentar sobre as crianças. Agakui, agakui, agakui. O que é agakui? A gente não tem uma resposta concreta. A gente tem teorias. Eu já falei em outros vídeos, vou até linkar o vídeo que eu falei sobre agakui. Mas a gente não tem uma resposta totalmente concreta. E acaba que, no final das contas, a gente nem sabe o que são essas crianças agakui. A gente vê que o Jade encontra, no último episódio, aquele local com as crianças deitadas em cima de pedras. E a gente se questiona. Por quê? O que significa essas crianças em cima de pedras? Será que é um ritual? Será que a cidade foi amaldiçoada depois de um ritual? Depois de alguma maldição? Depois de algo que caiu ali em cima e fez com que Fromville se tornasse o que é agora? As crianças agakui têm uma linguagem própria? Agakui é uma palavra própria? Ou tem realmente o significado, só que a gente ainda não sabe. E por falar nessas crianças e no Jade, outro mistério é o símbolo que o Jade vê sempre, com frequência. Por que escolheram o Jade pra ver o símbolo? Que símbolo é esse? O Christopher via esse mesmo símbolo, mas o que fez o Christopher também ver esse símbolo? Qual é a lógica pra conectar esse personagem ao outro? Esse símbolo leva pra alguma resposta sobre os mistérios da própria cidade? Até porque o Jade viu o símbolo dentro da caverna, onde estavam as crianças agakui em pedras. Ele viu no teto ali, depois esse símbolo sumiu misteriosamente. Ele também viu o símbolo e acabou consecutivamente vendo a marionete. E que marionete é essa? Será que é o Christopher que virou uma marionete? Ou será que era a marionete do Christopher? E ele era ventríloco, né? Ele é ventríloco esse negócio, não é marionete. Enfim, eu não ligo. Marionete, ventríloco, pra mim é a mesma coisa. Eu sei. Ah, é diferente. Não ligo, sinceramente. O que importa é vocês entenderem o que eu tô falando e vocês entenderem. Eu só acho que esse ventríloco foi introduzido de uma maneira muito estranha na série. Ele não agregou muito. Na verdade, só assustou um pouquinho a gente, porque ele é bizarro, né? Mas, qual o propósito dele ali? Ainda não sabemos. E por falar em não sabemos o propósito, o que é a bailarina. Quem foi o roteirista que pensou assim? Vamos por uma bailarina dançando, uma caixinha de música. E do nada, a bailarina vai ser vista pelo Boyd. Eles vão dançar juntos. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O Boyd vai continuar vendo a bailarina durante a temporada. Quem tirou a bailarina da cabeça? Qual foi a ideia da pessoa pra colocar uma bailarina na série? E pra onde foi essa bailarina? Será que a bailarina tava ligada aos vermes que estavam no braço do Boyd? E o que são esses tais vermes? Até agora a gente não sabe o que são os vermes. Eles simplesmente estavam ali. A gente sabe que eles matam os monstros se eles entrarem em contato. Mas esses vermes são as tais cigarras que apareceram durante a temporada? Até porque essas cigarras também apareceram e desapareceram do nada. Foi tipo, na verdade, assim. Vamos quebrar a caixinha de música? Acabou com a cigarra? Acabou com tudo? Uhul! Foi uma resolução super fácil pro final de temporada. Mas não deram explicações. Simplesmente colocaram coisas ali que a gente não sabe o que são. E não explicaram nada. E por falar em coisas sem explicação, o outro mistério é o Martin e o seu passado. Quem é realmente o Martin? A gente sabe que o Martin tava naquela caverna há muito tempo. Será que ele também foi infectado pelas cigarras malditas ou pelos vermes e acabou ficando preso? Igual aconteceu com a Julie, aconteceu ali com o Randall e também com a Marielle? Mas se sim, por que que ele não contou isso pro próprio Boyd? Ele só falou que tinha um monstro muito maior. Mas que monstro é esse? A bailarina é o grande monstro da temporada? Uma coisa que nem assustou muita gente, só foi uma coisa meio estranha, esquisita? E o Christopher? Será que conhecia o Martin? Será que o Christopher tinha a ver com essa infecção? Será que teremos flashbacks pra explicar um pouco mais sobre o Martin? Espero que sim. E também sobre o Christopher. São dois personagens introduzidos nessa segunda temporada que não ganharam um desenrolar muito grande. A gente só sabe o básico do básico dos personagens e nada mais que isso. E agora voltando um pouco pra primeira temporada, também temos o mistério do rádio. O Jim ouviu ali na transmissão alguém de fora de Fromville falando com ele. Alguém que tava observando a cidade, que sabia de muita coisa falando com ele. E ele sabe disso, a dona sabe disso, mas eles não compartilharam essa informação com outras pessoas. Fazendo assim, essa informação fica fechada no ciclo. O próprio Random é uma pessoa que poderia muito agregar a isso. Mas acabou que essa tal informação sempre ficou ali contida. E, assim, os personagens também nem vão muito atrás. O próprio Jim queria ir atrás pra descobrir mais. Mas as coisas não avançaram muito nessa segunda temporada, fazendo essa voz do rádio se tornar uma incógnita desde o final da primeira temporada. E outra incógnita da primeira temporada é que Fromville tem vários cabos de energia. Que são conectados embaixo da cidade, mas esses cabos não levam a lugar nenhum. Fazendo a gente pensar de onde vem a energia de Fromville. Será que eles estão numa nave espacial mesmo? Igual a gente tinha falado na teoria dos aliens em algum vídeo anterior. Eu gostaria, na verdade. E outro mistério introduzido na segunda temporada foi o personagem Eldin. Ele é um mistério por si só. Porque muita coisa gira em torno dele e muitos mistérios também são entrelaçados a ele. Como, por exemplo, qual sonho que ele teve quando ele tava indo pra cidade? O que ele viu? E o porquê que ele teve o sonho? Qual a ligação dele com os personagens que já estavam ali naquela cidade? Quem era aquela mulher que afogou o Eldin em um dos episódios e não teve resolução? Simplesmente cortaram e falaram, ah, ele tá vivo, tá bem, ok. Isso foi colocado simplesmente só pra assustar a gente e não vai ganhar uma resposta durante a trama? E por falar em Eldin, ele também tem alguma ligação com a água. A gente vê ele indo até o lago da cidade e ele pede pra Fátima mostrar esse lago, mas por que esse lago? O que que isso tem a ver com o sonho que ele teve? Muitos mistérios pairam em torno do Eldin e um dos mistérios que a gente até tinha teorizado em alguns vídeos anteriores foi sobre a Fátima poder ser a mãe dele e teve viagem no tempo, até porque a gente sabe que a Fátima era infertil, mas ela tá grávida. Essa gravidez da Fátima de onde veio? Se ela é infertil e ela não pode ter filho, como ela teria um filho? Será que o filho dela realmente é o Eldin que voltou pra salvar os pais e ele não lembra o que que ele tá fazendo na cidade, mas ele tem que lembrar? Os monstros da Kim Fron também são um grande ponto de interrogação. A gente sabe que eles existem, a gente sabe que eles matam as pessoas à noite, a gente sabe que eles são bem fortes e conseguem se camuflar como pessoas normais, mas quando eles precisam, eles abrem aquela bocona deles e matam e devoram pessoas. Tá, mas eles se alimentam de pessoas, eles precisam matar pra sobreviver. Será que eles matam pra proteger alguma coisa que tá escondido dentro das cavernas? Será que os vermes, na verdade, são os vilões e os monstros não? Será que os humanos foram transportados pra essa dimensão dos monstros e eles simplesmente estavam vivendo a vida deles e daí eles encontraram os humanos como se fossem animais, né, que eles podem caçar e matar? Até porque parece que eles fazem uma tortura psicológica com os humanos antes de matar eles. E por falar em tortura, lembram da Kelly lá nos primeiros episódios da segunda temporada, que foi deixada numa árvore lá viva e os monstros não mataram ela? Por que que eles não mataram ela? Qual o motivo deles terem deixado ela ali pra sofrer? Parece que eles estavam realmente torturando ela em vez de matar ela. E cadê o Brian, que é o namorado da Kelly, que a gente não viu o corpo simplesmente, deixaram como morto e nada foi apresentado. Todo mundo teorizou, ah, vai aparecer em algum momento, blá blá blá, ou ele tá vivo, até agora nada. E também, Brian Kelly era um amigo do Boyd, que é o nome do Brian e da Kelly, que acabaram morrendo nesse episódio lá do começo da segunda temporada. Por que essa conexão de Brian Kelly? É muito incomum acontecer uma coincidência tão grande. Será que a pessoa que tá espiolando a cidade que o Jim falou pelo rádio é a pessoa que mandou o Brian Kelly pra mandar um homenside indiretamente pro Boyd? E ainda falando dos monstros, eles gostam de torturar as pessoas. Por que que eles não torturam mais pessoas igual eles torturaram a Kelly? E também falando dos monstros, quando o Sorrisinho morre... Ai, Sorrisinho, que saudade de você. É, a gente vê que o pessoal ali, né, principalmente... A Quist abre ele e tira a Billy. Essa Billy não serviu pra absolutamente nada. Eles também não abriram o cérebro do Sorrisinho. Será que a resposta pra matar eles tá dentro do cérebro que eles não abriram? Muitas perguntas, gente. Muitas perguntas. Também a gente tem que se perguntar quem é a tal velhinha. Será que a tal velhinha é uma infiltrada? Ou é ela só uma velhinha normal? Até porque no último episódio ela tava naquele círculo estranho com sete pessoas. E as sete crianças da Gakui estavam lá na pedra, onde o Jade também tava. Então isso é muito bizarro. Essa velhinha me passa uma vibe estranha de que tá observando todos, que tá manipulando todos. Então tem alguma coisa aí no fundinho em relação a essa velhinha. E por que ela foi parar nessa cidade? Qual o motivo dela tá ali? E por que também a Marielle foi parar na cidade bem a noiva da Christy, foi parar na cidade bem a namorada da Christy? Muito estranho, muita coincidência. E são coincidências que a série não tenta explicar. Os personagens nem questionam muito isso. E por falar em se questionar coisas estranhas... Gente, a árvore que teletransporta tá aí desde a primeira temporada e o Victor não abre a boca pra falar pros outros. A própria Julie sabia da árvore, o Wita sabia da árvore. Por que que eles não compartilharam? Essa árvore poderia ser algo muito maior do hoje a temporada. O Bode sabia da árvore e não compartilhou. Aliás, o Bode não só sabe da árvore, como também sabe de um cachorro misterioso que aparece pra auxiliar ele em vários momentos. Parecendo que é um NPC que precisa conduzir o personagem. E o Bode foi curado daquela doença que a gente viu na primeira temporada? Porque depois que ele foi infectado pelo Martin, nunca mais se falou dessa doença. Parece que ele foi curado, mas isso também não entra em pauta aqui na série. E também outra coisa que foi ignorada pela série foi a voz que mandou a Sarah matar as pessoas pra que todos pudessem sair da cidade. Essa voz não voltou a aparecer. Apareceu na primeira temporada e depois na segunda falaram Não, Sarah não merece mais matar ninguém, vamos deixar o pão vivo. Ela queria matar o Ethan, mas depois tudo ficou bem e ela não ouviu mais essa voz. O porquê disso? Ainda não sei. E por que essa voz queria matar o Ethan é também outra questão. Por que o Ethan morrer afetaria na cidade? Por que ajudaria as pessoas a saírem daquele local? Será que matar crianças é a chave pra sair de Fromville? Porque não faz muito sentido. Mas se a gente for voltar ao tópico de crianças, a gente tem que lembrar que essa segunda temporada introduziu aleatoriamente a irmã do Victor, que a gente até agora não sabia da existência, mas ele introduziu aqui nessa segunda temporada. E isso abriu precedentes pra quem sabe essa irmã ser encontrada numa terceira temporada no mundo lá fora. E calma que tá acabando o vídeo, já estamos chegando nas últimas perguntas, tá? Outra pergunta é o que significa os desenhos nas paredes da caverna. E o porquê tem o monstro todo vermelho ali, monstro esse que a gente até agora não viu, mas que foi apresentado lá na primeira temporada. Colocaram imagens promocionais sobre a parede dessa caverna na segunda, no final dessa segunda. Não apareceu nenhuma cena sobre isso nesse final, mas ainda colocaram essa imagem promocional mostrando que essa parede talvez seja algo importante. E a gente veja na terceira temporada, né? Porque até então não desenvolveram muito isso. E por falar nas cavernas, quem levou aqueles itens que a gente vê lá no começo dessa segunda temporada dentro das cavernas? As coisas antigas, aquela TV, aquelas malas, aquele ventríloco. Muitas coisas dentro das cavernas e a gente não sabe quem levou. Os próprios monstros não tem cara que foram eles que levaram ali pra dentro da caverna. Outra coisa a ser sentida foi a tempestade aleatória que acabou aparecendo no final da primeira temporada. Impediu que a Sarah e o bode chegassem até o farol, mas ao mesmo tempo essa tempestade não impediu que a Tabitha chegasse ao farol. E por que disso? Quem criou essa tempestade? Essa tempestade foi criada pela voz que o Jim ouviu e que fez a casa da Tabitha desabar? Quem desabou a casa da Tabitha? Será que foi realmente essa voz? Será que a tempestade tinha algo a ver com essa tal voz e com o desenvolvimento da casa da Tabitha? Eu tô parecendo um conspiracionista, gente. Mas assim, são muitas perguntas na minha cabeça enquanto eu tava assistindo e eu precisaria anotar todas. Cês tão me achando paranoico, meio louco? Porque se cês tão achando, cês tão certos. Eu tô mesmo. Imagina esperar até 2024 pra ter todas essas respostas? Meu Deus, eu vou enlouquecer. Eu acho que eu vou até reassistir Lost e agora terminar de assistir Lost, né? Pra trazer vídeo aqui pra vocês. Quem sabe vocês curram. Mas aí vai ficar a critério de vocês, se vocês assistirem o vídeo ou não. Coloca nos comentários. Uma das últimas coisas que a gente precisa comentar é sobre a aparição da mulher do Boyd. O que significa essa aparição? Por que que ela queria que ele ficasse do lado dela, não quebrasse a caixinha de música? Ela falou sobre a tortura das pessoas lá dentro da cidade, se ele quebrasse. Enfim, ela tava querendo que ele saísse e voltasse pra ela. Voltasse como? Por que ela tava falando isso? Será que ele tá em coma? Será que não? Acho que não, mas será que... Também precisamos falar sobre os desenhos do Victor. Desenhos esses que parecem premeditados. Que parecem coisas que ou ele já viu ou que vão acontecer. Será que o Victor é algo vidente? Será que o Victor sabe de muitas coisas que ele ainda não contou pra gente? Será que o Victor é um infiltrado dentro de tudo isso? E por falar nele, lembra das árvores que ele falou que estavam se mexendo? Será que a cidade tá mudando de rota? Mudando de rumo? Tentando se adaptar? Se fechando? Será que teremos o inverno na próxima temporada? Será que esse inverno vai causar muitas mortes dentro de From View? Será que os monstros poderão andar de manhã, já que o inverno vai cobrir o sol ali? E meio que deixar a cidade mais escura, né? E o violino do Victor, que apareceu numa cena dessa temporada, o Didi tava tocando e nada mais foi desenrolado sobre esse tal violino? Será que ele tem alguma relevância dentro do mistério da própria série? Ou será que foi só uma coisinha pra agregar num episódio X e acabou? Ai, gente, foram essas as 35 perguntas. Eu acho que até coloquei mais algumas aí durante esse vídeo, porque não tava no meu roteirinho aqui. Mas... Muitas coisas não foram respondidas. Eu estou inculcado. Eu acho que vocês também estão. Vocês têm mais coisas a dizer? Mais coisas que eu não comentei aqui nesse vídeo? Coloca aqui nos comentários. Me conta se vocês já tinham notado todas essas perguntas sem respostas. E vamos deixar clara uma coisa, que é... Você deduzir algo não é você ter resposta de algo. Então, se você tem a resposta concreta sobre alguma dessas coisas que eu falei, você pode colocar aqui nos comentários que eu vou ficar super felizinho. Mas se você está deduzindo, você coloca... Eu deduzo que o bode foi curado pelos vermes. Mas você não sabe ao certo se foi ou não. Você só está deduzindo que ele foi. A série não entregou com uma resposta concreta. Uma resposta concreta é... Os vermes matam os monstros. Nós vimos ele morrer. O sorrisinho morrer. Então, é uma resposta concreta. Tem uma grande diferença entre as duas coisas. E a série entrega mais deduções pra gente do que em si respostas concretas. Isso me deixa puto, mas me deixa feliz. Porque eu gosto de teorizar com vocês. Gosto de conversar. From... Em 2024, terceira temporada, estarei aqui, ó. Firme e forte. Conversando com vocês. E até lá. E deixe os comentários aí sobre coisas que vocês têm a dizer sobre essa série. Sobre perguntas não respondidas. Se vocês têm alguma resposta. Se gostaram do vídeo maluco, conspiracionista e meio estranho. Não sabia como fazer esse formato de vídeo. A não ser desse jeito. Gastei toda a minha voz. Estou rouco já. Mas estou feliz. E é isso que importa. Muito obrigado por assistir, gente. Clica no like se gostou. Se inscreve no canal no botão do vídeo. E isso aí com mais conteúdos de séries e de filmes. Beijo. E tchau.